Olá, bem-vindos ao canal Luz Variedade. Que bom que você está aqui. Já se inscreveu no meu canal? Não? Então se inscreva, deixa o joinha para mim. Gente, eu quero agradecer a Margarida que ela guardou um óleo usado para mim. Eu não tenho óleo usado porque eu não faço frituras, mas eu gosto muito de ganhar. Quando você guarda, não joga na natureza, é óleo usado, você está na verdade protegendo a natureza. Então você guarda, se você não faz sabão, guarda e passa para alguém que faça sabão, para aproveitar este óleo. Nunca jogue na natureza. Então a Margarida sempre guarda e ela passou o óleo usado, mas eu estava precisando de um sabão líquido, não sabão pedra. Eu gosto muito de usar na máquina sabão líquido, porque não fica aqueles resíduos na roupa. E essa receita minha limpa, que é uma maravilha. Aí então eu fiz o sabão líquido com o óleo usado, isso mesmo. Eu sempre compro óleo novo, mas dessa vez eu dei um jeitinho e fiz. E não é que ficou bom? Então vou mostrar para vocês como ficou. Olha aqui, gente, parece um mel, olha. Que maravilha. Fica muito limpinha a roupa, viu? Fica maravilhosa. Acho que o sabão líquido do mercado não ganha desse aqui não, gente. E esse aqui fica muito mais barato, né? Então eu vou passar a receita para vocês, tá? Vou mostrar como é que eu fiz. roda o vídeo aí. Tenho aqui 3 litros e meio de óleo usado, então eu precisei coar para retirar os resíduos. Olha aqui. Agora eu vou acrescentar 100 ml de hipoclorito e vou mexer. Olha, já melhorou bem, né? Tá bem melhor. Bom, então vou colocar a soda. Aqui, olha, 1 kg de soda 99, vou deixar dissolver em 1 litro de água. Agora eu vou pegar essa panela que tem 500 gramas de sabão em pó dissolvida com 1 litro de água fervendo. Eu dissolvi o sabão em pó e vou colocar em um tambor com 60 litros de água. Vou jogar o sabão em pó dissolvido. São 500 gramas de sabão em pó. Tem que dissolver na água bem quente, tá? Eu vou misturar enquanto a soda descansa. Aí, aqui, voltando aqui para a soda, vou pegar aquele óleo que eu limpei, coei e vou colocar aqui na soda. Vamos misturar por 10 minutos. minutos. Estou colocando aos poucos porque eu estou filmando também, gravando, né? Prontinho. Bati 10 minutinhos, olha. Agora eu vou colocar o álcool, né? Etanol. São 3 litros de álcool etanol. Vamos misturar. Hum, olha aqui como ficou. Agora tem que bater bastante até dissolver. Está começando a ferver. Ainda bem que a torneira está aqui em cima. Já vou colocar um pouco de água para não ferver. Vamos bater. Olha que já está dissolvendo. Nem sempre faz isso. Vamos lá. Prontinho, gente. Olha quanta nata aqui em volta do... Do balde. Está prontinho. Olha que ficou muito bonito. Vamos ver como que vai ficar. Vou jogar lá na água, já, já. Pronto. Vou jogar aqui na água. 60 litros de água misturado com sabão em pó. E vamos misturar. Hum, está ficando muito bom. Este sabão é maravilhoso. Vamos ver como ficou. Olha aqui, acabei de fazer. Ainda está quente. Já está assim, ó. Nesta consistência. Olha que maravilha. Amanhã vai estar ainda melhor. Mais consistente. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.